Amor Sem compreensão, a desunião tem de aparecer E aí está, o que aconteceu, você destruiu o que era seu Você entrou na minha vida, usou e abusou, fez o que quis E agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando você venha a se redimir Dos erros que tanto insistiu por prazer, pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor, então você tem que mudar Se precisar pode me procurar Se eu lhe dei a mão, foi por me enganar Foi sem entender, que amor não pode haver Sem compreensão, a desunião tem de aparecer E aí está, o que aconteceu, você destruiu o que era seu Você entrou na minha vida, usou e abusou, fez o que quis E agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando você venha a se redimir Dos erros que tanto insistiu por prazer, pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor, então você tem que mudar Se precisar pode me procurar Eu falei pra você Se precisar pode me procurar Se precisar pode me procurar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se eu lhe dei a mão, foi por me enganar Se foi, foi sem entender